Tá outro, tá outro, tá outro, tá outro! Como é que sobe isto? Assim? Não é? Não! Tem que estar ao pau! Não, a tua esquerda, mais a tua esquerda! Tá branco, tá branco, tá branco, tá branco! Três bolas! Três bolas! Três bolas! Três bolas! Três bolas! Que é isto, mano?